Durante coletiva, além do prefeito Rogério Cruz, vários secretários falaram sobre as comemorações do aniversário da capital. Vamos ter um dia dedicado ao Paradesporto. Goiânia hoje torna-se referência, ou seja, a conexão com a Paralímpia recentemente. Teremos o dia inteiro aqui no passo, com inclusão e mostrando o que o Paradesporto vem crescendo. Goiânia vai completar 90 anos e para comemorar a data, a Prefeitura da cidade preparou uma programação extensa com vários artistas nacionais e locais, que vai durar praticamente o mês inteiro. O mês todo de outubro teremos eventos, como já iniciamos domingo, já tivemos, como foi dito pelo secretário de esporte, Danilo, começamos com o GP, 90 anos, aqui no autódromo. Tivemos também a abertura dos 90 anos com o primeiro de outubro, que é o mês de outubro que comemora-se ou trabalha-se contra o câncer de mama, que é o Goiânia Sempre Rosa, tivemos lá e também tivemos a caminhada. Os eventos vão acontecer em vários bairros da cidade. Temos dias que temos mais de dois ou três eventos e que não choca os horários, são horários diferentes, para que se a pessoa da região leste quiser participar de uma região noroeste, ela poderá ir também, ou vice-versa. Então esse foi o nosso olhar especial, com certeza uma maneira que toda a população goianiense pode participar dos nossos eventos dos 90 anos. Para o Dia das Crianças, na semana que vem, foi preparada uma programação especial no Parque Mutirama, com shows e várias atividades, incluindo a prestação de serviços à comunidade. E a entrada é gratuita. Nós vamos estar atendendo instituições sem fins lucrativos, levando peças de teatro específicas para isso. Nós teremos lá no Mutirama um dia inteiro dedicado a essa ação, além também das apresentações que já estavam programadas pela Secretaria Municipal de Cultura em parques e praças da cidade. Já no dia 24 de outubro, data do aniversário de Goiânia, terá um show especial do cantor Leonardo e outros artistas goianos, na estação ferroviária da Praça do Trabalhador, que fica ao lado da rodoviária aqui de Goiânia. Além de todas as comemorações, no próximo dia 24 de outubro, a Prefeitura de Goiânia também pretende homenagear todas as pessoas que completam 90 anos em 2023. Eles vieram pra cá junto com os pais, construir Goiânia. E hoje moram em Goiânia. Tem 90 anos que eles estão aqui, igual Goiânia está aí pra nós. Essa linda cidade, e eles também são tão lindos quanto a cidade. Nós tínhamos que homenageá-los. Então nós vamos dar um diploma junto com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal está conosco nisso. É importante dizer que apoio da Câmara, sem o apoio, não existiria esses 90 anos. Nós vamos diplomá-los, né, pra que a família possa ter a honra de ter tido um diploma do seu pai, do seu avô, do seu bisavô.